Pessoal, desculpe fazer isso, mas porque senão não vai dar, o tempo vai ser curto. O que a gente queria fazer ainda? A gente queria descrever os CMC's, e o Márcio vai voltar aqui depois, que é uma camada de software que vocês podem usar para fazer processamento de sinal. Tem uma série de coisas importantes aqui. Você pode fazer uma transformada, um valor RMS, FFT, o que você quiser. Tem várias funções. A gente vai voltar nisso. Só que antes de chegar lá, eu vou apresentar um exemplo usando coisas mais avançadas e fazer um pouquinho do processador. Depois a gente volta aqui ou manda isso para vocês. Porque a gente parou num ponto onde a minha ideia era fazer um pouquinho de parte mais avançada do processador. Preciso ver o que vocês podem fazer aqui. Então, obviamente, é impossível falar disso aqui tudo. São muitos. A gente tem que ficar uma semana fazendo curso de STM. Eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou fazer um exemplo com alguns periféricos, que são esses aqui que eu escolhi. Qual que é a ideia? Eu vou pegar um sinal e gerar no meu conversor digital analógico. Então, eu vou fazer isso de que forma? Vou usar o DMA e o conversor digital analógico. Deixa eu ligar isso aqui. Então, é bem interessante. O que você faz é o seguinte. Você chega e você cria um vetor com o seu sinal. Você tem um vetor que você quer. Esse vetor representa a sua forma de onda. Então, imagina que isso aqui a gente vai representar uma forma de onda onde eu juntei dois senos. Um seno de 1 kHz e um outro seno de 15. Então, fica um negócio assim no final da história. E esse exemplo, eu pego esses pontos aqui que eu mostrei uma taxa de 48 kHz e vou colocar esses pontos dentro desse vetor. E aí, eu programo o meu DAC para que eu tenha transferências cíclicas de DMA para o conversor analógico digital. É digital analógico. E isso aqui segundo uma temporização que obedece essa taxa. Eu programo isso tudo e ele faz sozinho para mim. Ele faz a transferência disso aqui e quando chega no final, ele começa de novo. E a impressão que você tem é que a onda está saindo lá, bonitinho. Então, você tem um vetor de dados e ele está cíclicamente sendo alimentado em cima do DAC de acordo com uma taxa definida de tempo. Então, eu estou fazendo isso nesse caminho aqui. Aí, a gente pegou esse DAC e lá no processador, a saída dele a gente ligou de novo no ADC. Então, só para ficar tudo junto, então, o sinal que eu gerei com duas ondas superpostas, eu estou lendo agora no ADC. E aí, esse sinal do ADC, ele vai ser transferido para uma variável de uma posição de memória para mim. De que forma? Para o DMA também. Então, ele vai pegar o valor e automaticamente copiar em uma região de memória. E aí, eu vou juntar amostras aqui. Então, a gente tem blocos de 32 amostras que vão ser processadas segundo um filtro de passo abaixo. Esse filtro faz parte do CMC que eu vou tentar ser rápido e o Márcio volta nele depois. Então, aí ele processa esse filtro e te dá o dado filtrado, que é uma onda que a gente espera que seja só de 1 kHz. É um filtro que corta em 6 kHz, né Márcio? Ele corta em 6 kHz. Então, a gente vai tirar essa parte ruidosa e vai ver o sinal limpo. Assim. Você programa, ele pode ser constante ou você programa para ter interrupção no fim. Então, eu vou dar uma explicada rápida nesses periféricos. DMA, ADC e DAC e timer. E aí, a gente vai ver um exemplo com isso. E tem um hands-on planejado, mas eu acho que esse hands-on já vai ficar de dever de casa aí para vocês. É, a gente tem tudo pronto, vocês dão uma olhada. Vocês já usaram o timer? Possivelmente, né? O timer é um recurso muito básico. Mas a ideia do timer é sempre essa, né? De eu poder ter um contador que é alimentado por uma base de clock, que aí depende dessa base de clock de onde vem. E esse contador, quando ele chega num determinado valor que eu defino, que é esse período, ele receta. Então, se eu não fizer nada, por exemplo, imagina um contador de 16 bits. Eu vou chegar a 65.535, esse contador vai chegar até lá e receta. Se eu mudo essa base de contagem aqui, eu mudo a frequência desse timer, né? Então, se eu colocasse um valor, por exemplo, aqui, 107, ele ia até 107 e volta, receta. 107, receta. 107, receta. Então, essa frequência que vocês estão vendo aqui, ela altera. Isso é o básico de um timer, né? Você pode fazer várias coisas com timers. Isso seria o básico. Como é que você define essa frequência? Essa frequência, dado o seu sinal de entrada, que é esse aqui, dependendo do período que você escreve, e de um pré-escalar que muda esse clock de entrada, você pode dividir esse clock por um valor, você vai ter um cálculo de frequência. Essa é a fórmula que a gente geralmente usa para isso, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho 108 MHz, que é o caso dessa placa, para o timer 6. Se eu colocar nessa placa um pré-escalar de zero, tá? Então, aqui vai ficar 1. E colocar um período, por exemplo, de 107, então aqui vai ficar 108. Então, eu vou ficar com 108 MHz dividido por 108. Consequentemente, eu vou ter 1 MHz. Certo? Acompanharam isso, né? Então, eu vou ter aqui 108 MHz dividido por 1 vezes 108. Dá 1 MHz. Então, eu consigo uma base de tempo com esse setup de 1 MHz. Esse caso aqui, ó, é uma base de 1 MHz. Ou seja, 1 microsegundo. Então, você usa isso do jeito que você quiser, tá? O único detalhe aqui é o seguinte, esse contador aqui, nesse caso, é 16 bits. Se você escolher alguma coisa que extrapola 16 bits, você vai ter que, necessariamente, trabalhar no pré-escalar. Então, imagina que eu queira uma base agora de 1 MHz. Então, você precisa colocar aqui, ó, 108, desculpa, 107,999. Ou seja, eu tenho que dividir isso aqui, ó, por 108.000 vezes 1. E aqui em cima tá 108 MHz, né? Ou seja, 000. 000. Então, a gente teria aqui 1 KHz no final da história. Só que esse contador não cabe aqui. Então, você tem que dividir o sinal. Então, se eu dividisse esse cara aqui por 2, né? Em vez de usar aqui um pré-escalar de 0, usasse um pré-escalar de 1, aí eu já teria uma base possível e um número que estaria dentro da faixa de 16 bits. Basicamente é isso, um timer, né? Pode ser mais complexo? Pode. A STM tem vários tipos de timer. Então, os timers mais complexos, eu tenho não só um pré-escalar, como eu tenho também um divisor básico do clock. Geralmente eu dividir por 1, 2, 4, 8. Um divisor de potência de 2. Não é muito grande. Geralmente vai até 8. Depois eu tenho um pré-escalar. Eu posso ter setup se eu quero somar 1 no contador ou diminuir 1. Geralmente isso é um modo do contador. Você pode escolher isso também. E eu posso ter ainda repetições. Ah, eu quero contar até 100 mais 5 vezes. Então você pode repetir isso aqui algumas vezes. O que é que no final da história gera? Gera uma forma mais complexa, onde eu tenho mais divisores para fazer isso acontecer, tá? Mas essencialmente continua funcionando da mesma forma. Tá ruim de ver isso aqui, né? Tá esquisito. Bom, esse seria um timer. A gente vai usar um timer programado então para gerar uma base de tempo que pega o sinal e coloca no DAC e esse mesmo timer a gente vai usar para fazer uma amostragem do ADC e levar para a primeira parte de tratamento de sinal. Por quê? Porque amostragem com taxa fixa é a amostragem que vai te permitir, de fato, usar qualquer função digital, né? Seja filtro, seja transformado. Se você amostrar com uma taxa qualquer, nada disso vale no projeto que você fez digital depois, né? Isso é importante ter taxa fixa na amostragem. Você pode fazer um monte de coisa com esses timings na ST, tá? Você pode fazer, por exemplo, PWM. O que muda do PWM? Você define aqui o período. Então, tá vendo aqui? Eu defini um período básico, ó. Coloquei aqui 1.999 mais 1. Tem um período aqui. E aí você tem contadores adicionais. Tá vendo esse CC aqui? São registros adicionais onde você pode definir um ciclo útil. Então, se a sua base de tempo é essa e você põe aqui, por exemplo, nesse contador 249, essa saída fica em 1 por 1 quarto do tempo e abaixado o restante dos outros 3 quartos. Então, você fez um PWM com ciclo útil de 25%. Se você escreve a metade, por exemplo, aqui, ó. 3 quartos, eu escrevi 749. 750, né? No fundo, mais 1. Eu tenho um PWM de ciclo útil de 3 quartos. Então, a geração de PWM nada mais é do que definido um período base que você colocou dentro do registro de período, que chama ARR, você coloca ciclo útil diferentes dentro daquele mesmo período. Então, você pode criar uma unidade de timer que tem, por exemplo, 4 canais de PWM. Cada um com ciclo útil diferente, mas com a mesma frequência base. Se você quiser mudar a frequência base, tem que usar outra unidade de timer, tá? Esse é um detalhe construtivo aí. Então, cara, é um negócio super flexível, né? Você faz inúmeras coisas. No hardware do STM, você faz em hardware, sem intervenção de linha de código posterior. Contagem de pulso, você pode contar automaticamente. Você só lê o registro, ele contou para você. Medição de sinal de entrada, posso medir período, posso medir frequência, automático. Vou só ler o registro, ele vai te falar o quanto que tem, tá? Não tem intervenção do usuário. Encoder em quadratura, você pode contar para o sentido ou para o outro, dependendo da quadratura, automático para o hardware, tá? Tem como fazer isso. PWM de vários tipos, PWM com canal negado. Então, você tem, por exemplo, uma ponte H. Você quer ligar esses dois, desligar esses caras. Você pode fazer um PWM, onde esses canais aqui são, esse canal aqui é um canal e esse é o oposto dele. Então, você automaticamente gera um sinal invertido, né? Você pode definir o tempo que você quer entre a inversão. Então, você tira até aquele problema de ter aquele instante de tempo onde está todo mundo ligado ou desligado. Tudo por hardware, tá? Tudo que eu falei aqui agora é hardware. Você faz isso, programa, esquece. O seu main tem uma linha de código depois disso, tá? Você pode fazer sequenciamentos diversos de tempo. Você pode falar assim, ó. Esse timer aqui vai ficar X milissegundo quando ele terminar. Ele vai ligar essa outra unidade de timer. E esse aqui vai ligar essa outra. Você consegue encadear timers. Então, tem sequenciamentos de tempo que são complexos e são possíveis de ser feitos com o hardware da STM, tá? Como isso foge muito do nosso escopo, a gente vai usar uma coisa bem simples hoje, que é o timer básico de contagem de tempo só. Mas, enfim, eu acho que depois eu convido vocês a verem isso lá no Cube. Está tudo pronto. Você consegue configurar isso tudo lá. A ST tem cinco grupos de timers do meu ponto de vista. No ponto de vista dele tem mais. É porque eles chegam aqui e dividem esses caras aqui em subgrupos, dependendo do número de canais, se o canal tem complemento, não tem. Eu acho um exagero. Mas, basicamente, vocês vão encontrar cinco grupos de timer. Um bem básico, que a gente vai usar hoje, só conta. Aí, o de uso geral, que faz algumas coisinhas a mais, por exemplo, faz PWM. Tem os avançados, que são para controle de motor. Então, eles fazem, por exemplo, esses tempos, esses lags, entre mudança de fase. Aí, eles vão começar a fazer algumas coisinhas mais interessantes. Tem até timers muito rápidos, que eles chamam de timers de alta resolução, para coisas realmente que você precisa de tempo sub-microsegundos, sabe? Dá para você fazer com timers de alta resolução. E tem timers de baixo consumo. Então, às vezes, você tem um dispositivo que você quer, por exemplo, contar eventos, mas não quer gastar bateria. Você pode usar um timer de baixo consumo dele, que tem foco nesse tipo de aplicação. Então, depende do que você quer fazer. Nem todos os processadores têm todos os timers, tá? Então, você precisa escolher um processador que tenha o timer que você quer. Mas o que é legal, é que quando você escolhe um timer, por exemplo, eu escolhi o timer 3, eles indicam por TIM 3. Esse timer 3, ele é uniforme entre as plataformas. Se eu sair dessa plataforma, pôr para outra que tem timer 3, esse timer 3 é esperado, que se comporte do mesmo jeito. Então, eu estou usando o timer 6, que eu sei que o timer é básico. Qualquer processador da ST que tem o timer 6, ele funciona do mesmo jeito. Seu código é porta, sem problema, tá? Então, a família é grande de timer, mas você ainda tem essa vantagem de poder fazer isso, tá? Então, é legal, né? É um recurso bastante útil para várias coisas. Eu uso muito para quadratura, eu leio todos os encolhos assim, que faz todo sentido. Todos os PWMs também que eu gero automático, empurrado. Não tem linha de código envolvido depois. Especificamente nesse processador, a gente tem esses caras que estão listados aí. Então, a gente tem dois timings avançados, alguns timings de finalidade geral e dois básicos. Note que o número de bits está variando, tá? E aí, você escolhe de acordo com o que você quer, tá? Então, tem timer de 32 bits, aquele contador é maior um pouquinho, né? Então, depende do que você vai fazer, você vai escolher um carinha aqui. Por exemplo, tem canal de PWM, vocês vão ver aqui, capture, compare, isso aqui, ó. Tem alguns que tem, outros que não tem. Então, nem todo o timer dá para fazer tudo. Depende do que você vai fazer, tá? Então, essa tabela aí vai te ajudar, inclusive ela tem aqui os valores de frequência máxima que você apeteu em cada timer. Geralmente, 108 ou 216, que são o APB1 e o APB2, onde estão ligados os timings, tá? Olha só, o Qube mostra todos e ele, você escolhe a cara do timer. Então, por exemplo, o timing 6 que só liga e conta até o limite, só tem o ativado, não tem mais nada, tá? Ele pode ser também um timer de pulso único, ele vai gerar um pulso e parar. Já os outros, eu preguei um T9, o T9 é um timer de uso geral. Então, ele tem mais coisas, por exemplo, o Slave. O que é um Slave? O cara que pode estar sincronizado em outro. Aconteceu isso aqui nesse timer, dispara isso aqui no outro. Então, ele pode ser Slave de alguém, ele pode ser Mestre de alguém, sabe? Então, você começa a fazer um sincronismo mais complexo. Ah, eu quero fazer um Encolder? Aqui tem opção, cara. Se você mexer aqui, você vai ver, eu quero usar como Encolder. Então, ele usa duas entradas para medir aquelas diferenças do sinal do Encolder e faz aqui para você o processo do Encolder. Então, bastante complexo, tá? Olha esse aqui, é um timer avançado. Está vendo? Muito mais canais, esse aqui no caso tem seis canais. Ou pode fazer uso combinado para ações como, por exemplo, o de Encolder, enquadratura. Então, o estudo do timer, ele requer um pouco mais de tempo do que a gente fez com o GPIO, tá? Mas o timer básico, vocês vão ver, é bem tranquilo da gente fazer. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. O ADC do STM, ele tem bastante coisa também. A gente tem três ADC nessa placa, tá? Ou seja, quando eu estou falando de ADC, eu estou falando da máquina de amostragem. E cada ADC pode ter até 16 canais. Só que, na realidade, esses 16 canais são compartilhados entre os três ADCs. Então, eu não tenho 16 vezes 3, eu tenho 16. E eu escolho onde que eu quero que esse canal vá, tá? Eu posso fazer isso. Então, é legal porque você consegue com o 3 ADC fazer coisas que você não consegue com o 1, do tipo, eu quero amostrar o canal 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Ou, imagina que você está medindo potência. Você quer medir corrente de tensão. Você pode amostrar ao mesmo tempo com corrente de tensão e fazer um coloque de potência instantânea, de fato, instantânea, né? Não com diferencinha de tempo porque você mostrou um, sei lá, 3 microsegundos depois, entendeu? Você consegue fazer isso. 3 microsegundos também não é muito importante numa rede de 60 Hz, mas tudo bem. Então, você consegue trabalhar dessa forma. Resolução máxima 12 bits, mas eu posso ter resoluções inferiores se eu quiser ter mais velocidade, né? Às vezes, a questão tem uma ideia grosseira do sinal e tempo de amostragem muito curto, sub-microsegundos. Dá para fazer coisas com um microsegundo, por exemplo. Você pode fazer uma resolução menor e depois, na hora que interessar, você aumenta a resolução, né? Por quê? Você pode também configurar o tempo de conversão. Esse conversor, esse conversor deles é um conversor do tipo SAH, ou seja, aquele que faz aproximação sucessiva. Tem um monte de conversor desses, devem saber disso melhor do que eu, tá? E esse SAH, se você define um tempo de conversão maior, em geral, você espera um sinal com menos ruído, mais estável. Você põe um tempo muito curto, ele pode ser que ele não está tão estável ainda. então depende da quantidade de bits de erro, né? De incerteza que você quer ter no final da história. Em geral, em torno de 4 bits, tá? Quando você espera o tempo suficiente, pode piorar dependendo do tempo de conversão, tá? Na prática, vocês vão testar, vocês vão ver isso. Eu uso um tempo de médio para mais um pouco entre o limite da escala, né? De metade para frente que eu acho que você tem resultado melhor. Mas, isso é configurável. Tudo voltado para você usar com interrupção de DMA. O caso do Arduino que é, eu vou lá e leio o timer, o ADC por pooling, né? Eu paro tudo, leio o ADC e vou embora. É o pior caso para você usar nessas plaques da ST. Ele está esperando que você faça isso por interrupção em vários canais em qualquer sequência que você imaginar. Então, você fala assim, eu quero converter o canal 5, 7, 3 e 9 em sequência, pega tudo e transfere para mim para essa região de memória. Ponto. Automático. O que pode estar na região de memória? É a sua própria variável. Então, automaticamente, você preencheu o valor da variável com a amostragem do DAC. Aí você fala o seguinte, eu quero isso e quero automático. Então, ele pega, converte, grava, converte, grava, converte, grava, você não tem que fazer nada. O caso, vai lá e lê, é o pior caso que tem, sério mesmo. É muito chato de fazer. Já os casos por interrupção ou por DMA são os casos realmente interessantes, tá? Então, cara, esse AD, ele funciona de vários modos diferentes. Eu vou mostrar alguns modos para vocês, para vocês terem uma ideia do que você pode fazer. E, vai ficar claro o que nós vamos fazer mais para frente um pouquinho, tá? Então, esses aqui são os modos, eu mostro daqui a pouco. E é para quem está interessado em detalhes mais técnicos, o limite mínimo de alimentação dele, ele tem a alimentação individualizada, se você quiser, é 2.4, tá? Então, de 0 a 2.4, você pode abaixar um pouquinho a escala, não ser de 0 a 3.3, se você quiser ter um pouquinho mais de resolução na sua medida, se você precisar. Taxa máxima, 36 MHz. E aí você precisa gastar pelo menos 3 ciclos de clock para fazer uma medição. Então, se você fizer umas continhas, você consegue chegar em torno de 2 MHz, que é um número bem razoável, né? E se você fizer os 3 canais ao mesmo tempo, você consegue chegar em torno de 7 MHz, com a amostragem de 3 ms, que não é um sinal lá grande coisa, tá? Vai ter, eu diria, com ruído bem alto, talvez não inviabilize sua aplicação, mas, em teoria, é possível, tá? O Mega Sample, tranquilo, muita gente faz por aí, vocês podem procurar, que vocês vão ver. Olha só, alguns modos de operação que vocês podem ter. Primeiro modo, o modo mais simples, você vai lá na unidade de time e programa a lista de canais. Ah, eu quero canal 1, 2, 8, 4, 7, 3 vezes, você pode fazer, tanto faz. Você tem 16 canais, você programa o jeito que você quiser a ordem, e você programa o jeito que você quiser o tempo de conversão, tá vendo, aqui tá, poucos ciclos, aqui maior, pouquinho, 28, então você escolhe, eu quero essa sequência de canais de AD nessa ordem, podemos, inclusive, repetir. E aí você, quando quiser fazer isso por conversão simples, você fala, vai, converte, e ele vai, e termina de converter para você e te avisa. Geralmente, a gente faz isso por interrupção, ou seja, quando ele termina de converter, ele te chama um callback, igual a gente viu para pressionar a tecla, e você trata aquilo lá dentro, e ler os valores, vai estar copiado em uma área de memória já. Se for por DMA, e se for por interrupção, você vai ter que fazer N leituras do DAC, tá? Então são duas formas diferentes, são interessantes, interrupção ou DMA, ou mesmo por pooling, que você vai ler o registro, N vezes, fazer N conversões, tá? Mas eu prefiro trabalhar para o DMA ou interrupção, vocês vão ver que é o caminho natural de fazer isso aqui. E isso aqui é um modo que eles chamam de modo de conversão simples, tá? Simples é isso, eu configuro tudo, né? É o simples. Olha só como é que você pode fazer algo bem mais complexo. Por exemplo, eu posso fazer aquele simples continuamente. Então, eu gerei a lista, gerei a ordem, gerei os tempos, e ele fica ciclicamente fazendo a reprogramação disso. Dez minutos faltam para mim. Então ele vai ler e vai voltar no início e vai ler de novo, fica lendo de novo, lendo de novo. Sabe o quê? São coisas legais, às vezes você está fazendo um monitor de temperatura. Aí você quer que a temperatura fique em uma faixa lá. Você não precisa necessariamente escalonar uma conversão. Você pode fazer uma conversão cíclica por DMA para uma variável de memória sua. Então aquela variável está sendo atualizada quente. Quando você olhar o valor dela, vai ter o valor da última conversão. Você não precisa fazer nada. Porque ciclicamente ele está fazendo isso para você. Você pode ter um trigger analógico. Você pode falar o seguinte, cara, se esse valor subir além de 2,5 volts ou baixar de 0,5 volts, eu quero que você gere interrupção para mim. Então imagina que você está fazendo um monitor de tensão no break. E você pode ter uma variável lá que está convertendo o tempo todo, continuamente, e sair da faixa gera uma interrupção. Você trata a interrupção. Então assim, super poderoso em termos de acionamentos inteligentes. Olha outra possibilidade. Você pode fazer conversão dual ou tripla. Por exemplo, se eu fizer conversões dual no mesmo instante, eu posso usar dois ADC diferentes. Então, imagina aquele caso de potência. Estou fazendo a interrupção de corrente e tensão juntas. Eu posso fazer isso. Note que aqui tem um tempo pelo tempo de amostrar o dado de fato. Então é aquele sample hold, lembra do sample hold do ADC? Então o sample está aqui, tá? O sample hold está aqui e depois ele converte usando a aproximação sucessiva. É o azul. Então isso aqui seria o tempo de conversão, seria a soma desses dois caras. Se você quer ter alta taxa de amostragem de um canal só para ter frequência elevada, você pode usar os dois canais de ADC para trabalhar em conjunto. Então você faz o sample hold aqui, enquanto ele está convertendo, deixa a ver para o próximo, então um pouquinho depois ele já começa a fazer o sample hold e converte depois. Então ele faz um modo que ele chama de interleaved, ele faz intercalado e aí você aumenta a sua taxa de amostragem em cima daquele canal de ADC. Esse é um modo possível também de trabalho quando você trabalha quando você usa os ADCs da ST, tá? Combinando canais, tá? Então esse cara é o mestre, você tem um slave e eles trabalham conjuntamente, é possível fazer isso também. Para não falar de todos os 50 casos, eu falei só mais um, tá? Que é o modo de conversão injetada. Esse aqui é um negócio interessante, que eu não lembro de ter visto por aí em outros processadores. O que é isso? Você define um grupo de conversão. Ah, eu quero converter o canal 567, ele fica lá, 567, 567. Mas quando acontecer um evento externo Y, Z, sei lá, ou interrupção acontecer, eu quero sair de 567 e ir para um outro conjunto de canal. 1, 2, 4. Aí você define um conjunto injetado de canais que ele sai daquele grupo principal e vai trabalhar no grupo auxiliar. Então, o que você pode fazer com isso? Cara, você pode fazer um monte de coisa. Imagina você estar medindo lá numa taxinha fixa e de repente você percebeu que está tendo mais ruído, que o sinal está passando das suas faixas, você quer ter precisão melhor daqueles dados, você pode mudar de canal ou ir para os mesmos, mas com taxas de amostragem diferentes e ter uma resolução melhor daquilo que você está fazendo. Você consegue fazer um conjunto de canais injetados de conversão. Tudo isso com suporte de DMA por trás. Então, dá para ver, eu só citei alguns casos, tem vários casos, tem um documento da ST inteirinho sobre os módulos de conversão do AD. É um monstro de coisa, não dá para falar tudo aqui. E aí, finalmente, sobre AD, acho que isso aqui é importante vocês saberem que a gente que trabalha com o Arduino, está acostumado com um AD que tem uma impedância de entrada lá, acho que de 2 MB. Se você tem a entrada de 2 MB no ADC, você pode ligar qualquer coisa do lado de fora que tanto faz que vai converter que não vai ter nenhum problema de perda. Aquilo funciona assim, essa aqui é a porta quando você está ligando igual a danalógica. Você vai no fundo carregar esse capacitor através desse RC aqui e ele vai fazer a conversão em cima. Isso aqui tem uma impedância característica que limita o que você coloca do lado de fora. Se você ler o manual, o seu limite de impedância do seu circuito está aqui fora, 50K. Depende ainda de outras coisas, depende de frequência de amostragem, depende da capacitância que você tem aqui fora, mas enfim, limite de 50K. Quer saber exatamente o limite aqui de impedância do seu circuito? Aplica essa fórmula aqui. depende da taxa, do número de bits, da capacitância interna e dessa frequência de amostragem que você escolheu usar. Tempo de amostragem. Isso aqui tem a ver com tempo de amostragem. E aí você consegue calcular o valor máximo. Na boa, usa coisa pequena. 1K, 2K, 5K, 10K no máximo. Não quero preocupar com isso, parceiro. Põe um buffer. O que é o que todo mundo faz? Então você põe um buffer antes aqui, isso aqui some, isso aqui tem baixa impedância de saída. Não tem problema nenhum. Você vai resolver dessa forma. Mas é interessante vocês saberem que a gente tem essa possibilidade. O DAC, por sua vez, é um super fácil de usar. Eu tenho 5 minutos para que horário? Só porque eu me engano que você relante. Para uma hora? Cara, como é que vocês estão de tempo? Tipo, vocês almocem em 15 minutos e voltam? É porque a gente está animado, a gente quer contar essa história. Se vocês tiverem disponibilidade, a gente vai demorar mais uns 20 minutos aí. pelo que eu estou imaginando aqui. Pode ser? Se vocês quiserem sair também, não sei como é que vocês estão. Vamos lá então. Vai lá. Acho que vale a pena. Acho que o conhecimento vai ser interessante para vocês depois porque é uma parte bem legal. Então o DAC é bem simples. Você simplesmente escreve um valor, um DAC de 12 bits e ele coloca essa saída para você de 0 a 3V3 ou 0VDD analógico do chip. Tem uma coisa legal nesse DAC que ele tem um buffer interno que você pode ligar que diminui um pouco a impedância de saída. Um pouco, tá? A impedância de saída em torno de 5K. Então dependendo do que você está fazendo pode não ser suficiente, tá? Se não for põe o buffer e resolve de outra forma. Mas essa aqui é a diagrama interna do DAC. E ela é muito simples. Você escreve nele e ele põe o valor. Ou você põe uma transferência de DMA cíclica que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu estou falando falando de DMA eu acho que vocês têm uma ideia do que é DMA, né? Todo mundo? Alguém não sabe o que é DMA? Só para ver onde eu vou investir meu tempo aqui. Perfeito. Vamos explicar o que é DMA então de forma simples. Em geral quando a gente tem uma CPU e a gente acessa a memória ou periférico a gente está acostumado a escrever um código por exemplo vou transferir um byte para a serial transmitir. Você vai lá no registro de serial e escreve um byte. Só que com o DMA eu transfiro essa responsabilidade por outra entidade do meu processador. Eu posso falar assim processador quando der transfere para mim isso para a serial e siga o meu código. Essa operação de seguir o código quando der é transmitida e delegada para uma unidade que chama de acesso direto à memória. Esse periférico ele permite que sem intervenção da CPU os periféricos transfiram dados entre eles e memória. Então você paraleliza no fundo o processamento. Ah, eu tenho que mandar esse buffer inteiro para a serial. Ok, faço a programação de DMA e sigo o meu código. A programação de DMA vai entrar em paralelo e o processador vai jogando os bytes para a serial. Com controle do tipo assim ele joga um byte espera transmitir joga o outro joga o outro espera transmitir entendeu? Sem inclusive encavalar nada do jeito que você imaginaria que seria corretamente feito. Então essa estratégia de tirar a carga da CPU fazendo acionamentos direto periférico memória é chamado DMA. Pode ser periférico memória pode ser memória periférico pode ser memória 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 então às vezes você quer fazer o seguinte eu tenho um display e quero transferir a memória de vídeo para o display você não precisa fazer um for e transferir a memória de vídeo você vai ficar parado se fizer isso não, programa o DMA transfere esse buffer desse tamanho para lá e vou embora o código vai fazer isso para mim o código vai fazer o que eu quero e o processador vai fazer isso para mim então essas são operações de DMA que a gente está acostumado a fazer só que em geral quando a gente usa um controlador mais simples a gente não tem DMA que a gente não usa isso quando você usa um processador um pouco mais avançado DMA é um recurso presente se você quer ter desempenho você tem que usar e a gente vai fazer o uso extensivo dele daqui a pouco então essa é a saída esses são os tipos de transferência e no DMA do STM especificamente para esse processador eu tenho dois DMAs ou seja, eu posso não só fazer transferência de memória periférica como eu posso fazer em paralelo porque eu tenho dois DMAs então eu posso estar pondo um dado no display e posso estar ao mesmo tempo alimentando a serial sem intervenção de código direto por quê? porque eu tenho dois canais independentes eles rodam em paralelo esses canais dentro dele tem um conceito que ele chama esses DMAs desculpe tem um conceito que ele chama de streams então streams são como se fosse canais de comunicação e aí você programa cada canal para fazer uma coisa e aí você prioriza isso deixa eu pôr uma transparência na frente que é melhor olha só então esse aqui é o DMA1 tem oito streams esse stream ele pode fazer algumas coisas por exemplo ele pode transferir um dado da memória para para E2C ou ele pode por exemplo transferir um dado da memória para o art então eu posso programar esse stream para fazer essa transferência aqui de memória ou art e eu posso programar também o stream por exemplo sei lá o 5 para transferir um dado da memória para o DAC eu programo isso eu priorizo isso e priorizo isso e aí de acordo com a prioridade desse stream desse ele vai fazer primeiro um ou outro então você pode programar os oito streams e deixar eles brigando por prioridade dentro desse canal do DMA essa tabela aqui é fechada para esse processador então por exemplo eu posso receber um dado da UART está aqui por exemplo se eu quiser receber um dado da UART2 e transferir para o memória eu tenho que usar o stream 5 do DMA1 e aí ele vai ocupar esse canal 4 fazer isso para mim tá então nem todo mundo está em todo lugar existem algumas possibilidades que essas tabelas aqui DMA1 e DMA2 me dizem o que eu posso ou não posso fazer preciso declarar essa tabela Marcelo? não essa tabela o Cube faz para você quando você escolhe o periférico ele já sabe quais são os canais que você pode usar então ele vai te ajudar bastante a não ter que ler o manual para descobrir isso aqui então é super legal se eu programei esses dois DMAs eu estou dizendo que todos esses streams podem acontecer de acordo com a minha programação e isso ocorre sem intervenção de código seu código continua lá executando para que ele está em paralelo com o processador então é sensacional são coisas que a gente precisa fazer uso a gente tem que usar isso no dia a dia para ter códigos melhores e para ter realmente desempenho ainda no DMA coisas que esse DMA faz para mim por exemplo se eu estou transferindo de uma área de memória para outra imagina que eu fiz uma transferência do LCD da memória para o LCD então eu tenho aqui a RAM e aqui do lado de cá eu tenho o LCD então eu tenho a memória de buffer para isso caramba aqui não tenho a apagar então eu quero no fundo pegar esse vetor aqui tem uma sequência de bytes e colocar na memória de vídeo do LCD então o que eu faço eu quero uma transferência daqui para aqui com incremento automático aqui incremento automático aqui os dois lados vão andando você consegue dizer isso ah não eu quero incrementar só no periférico por exemplo no caso da serial eu tenho um vetor que vai para a serial então isso só incrementa na origem você não incrementa no destino você consegue programar e especificar o que você quer especificamente para LCD você pode fazer o seguinte olha esse primeiro buffer é a memória de vídeo A o segundo buffer é a memória de vídeo B e aí eu quero o seguinte enquanto eu estou no esfiro A eu modifico a B para não ter aqueles flickers que eu tenho no buffer então você pode programar uma transferência com um buffer duplo de uma hora ele usa um ponteiro na outra hora ele usa outro automático isso no DMA então ele vai pega esse buffer e transfere no próximo ciclo ele troca de buffer e pega o outro existe suporte de hardware para isso para vocês verem onde que chega o suporte de DMA dentro desse processador são coisas que você consegue fazer incremento automático do ponteiro programação automática em double buffer reprogramação automática que é o caso do ADC o ADC o caso dele eu tenho lá os canais está aqui o chip tem aqui 3 canais por exemplo posso falar programa isso para mim para transferir para essa área de memória e aí eu tenho 3 palavras aqui de 16 bits ele preenche 1 o 2 e o 3 se é cíclico ele volta a amostra os 3 preenche 1, 2, 3 fica ciclicamente falando para você ou não é cíclico imagina que você quer fazer 100 amostras do mesmo canal você pode transferir um canal de DMA programar um canal de DMA do ADC 100 vezes aí ele vai pegar mostrar e colocar aqui depois na próxima na próxima na próxima até programar sem transferência então às vezes você quer tirar uma média dos valores você pode programar uma transferência de 10 vezes ele transfere 10 vezes seguidas você tira a média e segue enfim deu para entender só para ter uma ideia essa é a máquina de DMA que você tem disponível para usar nesse processador e mesmo em processadores mais simples da ST esse é um recurso que está lá disponível você tem que usar aí o exemplo que a gente projetou ele trabalha com esses elementos de hardware então a gente tem aqui esse exemplo de aplicação que eu comentei com vocês que é esse aqui só que aí a gente está pecando por não ter mostrado isso aqui no fundo mas eu não vou chegar lá daqui a pouco qual que é a história eu tenho então duas ondas aqui de uma de 5 uma de 15 kHz uma de 1 que eu juntei aqui então se eu fizer o FFT eu tenho aqui daqui é talvez 10 a 4 então tem aqui 15k e 1k essa é a onda que eu estou gerando via DAC como que eu vou gerar isso? programar um buffer que vai transferir automaticamente para o DAC e ciclicamente o tempo todo com a taxa de 48 kHz vocês vão ver meia dúzia de linha depois esse aqui é o sinal que eu vou alimentar no ADC e eu quero filtrar esse aqui é o sinal filtrado mostrando só a onda de 1 kHz nossa, não vai ficar tão bonitinho assim mas vai dar para vocês verem como é que eu faço isso? como é que eu configuro essas coisas aqui? então você tem que ir lá no Cube e começar a setar os periféricos para eles fazerem o que você quer vai ficar faltando só o que? você estartar o periférico ele vai estar configurado já então a primeira coisa que eu fiz setei o clock usei o clock máximo a gente viu aí como é que faz isso e habilitei por exemplo vou usar o canal de entrada da DC0 vou usar o canal de saída do DAC1 e 2 isso aqui para sair o sinal com as duas ondas juntas e vou usar o outro para sair o sinal filtrado só para a gente ver os dois sinais vou usar um timer para fazer a base de tempo de amostragem e também a base de tempo de geração de sinal então esses aqui são os periféricos que eu vou trabalhar com eles esse aqui é só um que a gente já fez antes timer preciso de um timer de 48 kHz então eu peguei o timer 6 que é simples para escalar nenhum zero contador período pus esse número aqui 2249 joga na fórmula 108 MHz dividido por 2250 vai dar 48 kHz então eu criei uma base de tempo dessa forma note o timer 6 e o 7 estão na PB1 então esse aqui está errado o número correto da PB1 é esse aqui é o 108 MHz então beleza fiz o tic do meu sistema depois eu vou fazer o que? configurar o DAC fui lá no DAC liguei do lado de fora que é basicamente ligar o DAC dessa forma aqui fui para aquela aba de setup então na aba de setup eu liguei o DAC um e dois canais tem dois canais nele então no primeiro canal eu falei o seguinte eu quero que ele seja acionado por um evento do timer 6 o trigger do timer 6 essa caixinha aqui ela tem várias opções e o timer 6 pode ativar essa conversão automática do digital pranológico então eu setei isso lá e aí eu setei o DMA para o DAC então aqui tem uma aba de DMA e na aba de DMA eu dei um add aqui aí essas opções qual é o canal e qual é o canal e qual é o DMA elas são automáticas ele vai filtrar aquela tabela para mim então eu criei eu quero DMA 1 é DAC 1 o request é eu estou usando um daqueles stream no caso 5 pus uma prioridade e o tipo memória para periférico quando eu coloco o tipo ele já sabe que no fundo a memória incrementa e o periférico não está vendo o X aqui que é o que eu quero eu quero um vetor que vai sendo copiado diretamente para a memória e assim eu quero esse cara circular eu quero que fique o tempo todo eu quero fazer a onda então faz um ciclo faz outro circularmente o tempo todo tá programei esse cara são palavras de 16 bits então está aqui half word 16 bits ok configurando DMA o que falta fazer configurar o ADC é um canal só tá bem simples então aqui tem um setup do ADC onde vocês vão conseguir ver aquelas coisas que eu falei por exemplo qual que é o meu o meu tamanho de bits do ADC está aqui por exemplo qual que é o canal que eu estou convertendo o canal é o zero então eu especifico aqui o canal que eu quero especifico o tempo de amostragem que eu quero no número de ciclos se eu for colocar isso tá esse aqui é um tempo já mais elevado que eu coloquei e aqui um detalhe muito legal eu estou falando como que eu quero que essa conversão aconteça eu quero que ela aconteça também baseada no ADC ou seja eu quero que a amostragem seja sincronizada para o entorno de momentos eu não quero amostragem a qualquer hora então está aqui o ADC o ADC eu quero subir a amostra a amostra faz o que com o dado se eu fizer para o memória entendeu aqui de DMA vem para cá dou um ADC eu quero um DMA nesse caso eu não estou usando ciclo vou mandar ele fazer nada para o que eu quiser tá então eu vou mandar ele fazer para mim um DMA da periférica para a memória tá que é o tipo aqui periférica para a memória com o incremento automático para a memória como só tem um canal não vou precisar disso se eu tivesse dez canais configurados aqui ele ia colocar um nessa posição e um na outra e um na outra e um na outra e um na outra cometer os dez canais para mim em sequência respeitando o tempo e a ordem que eu defini aqui eu posso definir qual canal que eu quero e o tempo para ele isso aqui é customizado tá customizado então acompanhando eu estou falando rápido não sei mas enfim acreditem em que funciona vocês vão ter uma pergunta então tá fiz a programação do timer para o DMA acontecer o que falta fazer falta definir prioridade então eu quero que a apresenta a interrupção descrita no TAC se eu não me engano é essa tem a prioridade 4 e a interrupção descrita de leitura do AD tem a prioridade 3 eu achei mais importante já mostrar aqui mas você pode não comentar isso aqui é só a questão de prioridade mesmo e esses xzinhos aqui eles até já é colocado para mim fazer para o DMA e já vai te checar se eu não sei se eu não sei se eu não sei para você tá ok tá discutado falta só tratar essas coisas vamos ver é dá para fazer uma relação a mais nós vamos para segmento saltou cache cara a gente não fez isso ainda mas tem uma abinha que é dentro daquela setup que é o porto 107 dentro do setup que eu posso ter visto aí e aí aqui eu posso ligar os cash aqui eu posso ligar aquele caminho da flash de alto desempenho se quiser que é o tcm aqui eu posso ligar aquele acelerador ou não que ia dar ZMSTATE para flash então essa aba aqui é a aba que põe o processador do tubo aí se você não mexer em nada ele não vai para aqui desligar você quer cache quer o ZMSTATE então você tem que ligar isso tem que ligar isso tem que ligar os caches pelo rodado para pensar só mostrando o que a gente não falou ainda mas também é coisa de checkbox dentro da interface E aí você já pode, por isso que eu mesmo não consigo fazer. Se eu não for contar com o TMA, ele funciona direto. Então, o TMA tem vários detalhes. Como eu estou falando, eu estou pulando alguns. Aqui, existe uma série de pessoas que eu preciso sentar. Se eu não quero o TMA alterado pelo TMA, quando eu quiser que eu fale agora, porque eu já programei tudo, a ordem, sequência e tal, converte, vai converter, obedecer o que você fez, tem uma introdução, você tem os seus valores lá. Isso é um jeito de fazer? Esse é o programador que você quiser. Pode ser feito assim. Pode ser feito automático, cíclico. Quando programar, ele fica todo cobertendo, que é o caso do Flamengo do Mundo dele. Você pode fazer orientado a TMA, que é o caso que a gente está fazendo. Precisa de base e fixa esse tempo. Então, use um TMA ligado para o TMA automaticamente. Ah, eu posso montar em uma parte, Marcelo, dentro da parte do TMA e programar o DMA? Posso também, tá? Só que você vai ter que ter um hit código programando o DMA depois. Aqui eu não tenho hit código programando o DMA depois. Ele foi? Bom. Certo, então. E ele fica automaticamente fazendo isso com ele. Então, tem livros mais, tá? Essa tela aqui é complexa no fundo. Recomendo rodar os exemplos depois. Pegar aquele livro que eu mostrei lá no início, do mestre N1 nesse exemplo aqui. Ele detalha esses campos aí, se vocês tiverem vindo, tá? Felizmente, não está chegando mais. Enfim, era isso. Então, eu cheguei aqui, construí o processador, gerei código. A gente já discutiu sobre a geração do código, os problemas. Particularmente, eu não uso aquele arquivo do membro. Simplesmente faço uma chamada dentro do arquivo meu, e deixo aquele arquivo esquerdo lá. Eu não tenho nem que sofrer com isso. E os meus arquivos, o gerador não mexe, tá? Porque é seu, ele deixa quietinho. Beleza. E aí, eu vou ter o periférico funcionando. Então, eu faço geralmente isso, ó. Põe o meu código aqui, jogo aquele while fora. O meu arquivo. E eu não quero mexer do que eu tenho no meu ex. Deixe ele se virar pra lá. Faço tudo depois, dentro dos meus arquivos, tá? Vamos ver isso funcionando. Eu programei. Aqui tem umas ligações que eu fiz, bem triviais mesmo. Só pra fazer o loopback, que eu mostrei pra vocês. É, eu vou ligar. Vou tirar isso aqui. Onde que tá esse cabo aqui? Daí esse aqui, ó. Não, pode deixar, pode deixar. Tá tranquilo. Aqui então, eu só fiz a ligação do DAC no ADC, tá? No final da história. Que é essa gambiarra de fio que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse fio branco é a saída do DAC e indo pra entrada do ADC. E o outro fio, desculpa, esse que tá curvo, o outro fio que tá reto, tá na ponta do osciloscópio, é o segundo canal do DAC, que é o sinal limpo, tá? Então, nesse sinal do primeiro, esse primeiro aqui é o sinal com ruído e esse aqui sem ruído, tá? Os dois canais do DAC. Ok. No osciloscópio já dá pra você ver isso ali, né? Isso aqui tá saindo real da placa nesse momento, tá? Então, as duas ondas embaixo, misturadas. E a de cima é filtrada com o CMC, que a gente acabou não falando ainda dele, tá? Mas a gente, com o filtro digital, passa baixa de 6 kHz. Então, tá aí o resultado. Eu achei até que ficou bem legal, apesar do ADC sendo de 12 bits, né? Parece que tá bem razoável isso aí, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha, pra finalizar um pouquinho do código, pra vocês terem uma ideia do que a gente tá mostrando em termos de complexidade final de código. Então, eu vou fechar isso aqui. E a gente fez esse exemplo. Se não me engano, é esse aqui, ó. Demo. Esse cara aqui. Deixa eu pôr o óculos aqui, porque senão não vai adiantar. Vou fechar tudo. Bom, meu main, falei pra vocês, não tem nada. Aquele main é o que vocês viram. Deixei ele fazer o que ele quis aí. Aqui tem mais inicializações, tá vendo? Porque ele tem mais periféricos. Então, ele vai inicializar mais coisas do normal. E, simplesmente... Ó, esse aqui é o cache, que eu mandei ligar. Simplesmente, ele vai chamar o meu código. Aqui, ó. Start. E aqui eu tenho o meu código. O que que o meu código fez? Bom, eu comentei que eu tinha um vetor com os dados, né? Então, aqueles dados que vocês... Esses dados que vocês estão vendo ali, na... Vocês viram ali, é esse vetor aqui, ó. Fiz questão de... A gente fez questão de pegar isso do exemplo do CMC, que ele tem um programa com o código fonte, né? Desse vetor. A gente pegou o mesmo vetor. Pra ficar exatamente igual. Olha como eu fiz a conversão automática disso pro DAC. Então, tá aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, eu deixei comentado até pra vocês depois poderem acompanhar, tá? Simplesmente, eu peguei o vetor de entrada, e gerei um vetor de inteiros, onde eu fiz uma escala. Porque meu problema, nesse caso, é que eu tava... Eu estava com... Deixa eu... Deixa eu pôr minha mesa aqui de novo. É que eu estava com o vetor fora de escala. Ele tá de menos um volt e meio até um volt e meio, tá? Isso pra mim é um problema. Eu queria que ele tivesse de 0 a 4095, que é a faixa do DAC de 12 bits. Então, no fundo, o que que eu fiz? Eu simplesmente peguei aquela onda, né? Que tava de menos um e meio aqui, até mais um e meio, e converti ela em um valor assim, né? De 0 a 4095, tá? Então, isso que tá aqui, é só gerando um vetor novo, ó. Com essa conversão, tá? Achei o mínimo, achei o máximo, fiz o offset e dividi. E... Essa linha aqui, ó. Que é uma chamada do Cube, é a linha que faz pra mim a parte do DAC. Então, eu tô falando o seguinte, olha. Lá no DAC, canal 1, pega o vetor de dados que eu acabei de calcular aqui atrás e transfere ele pra mim. Esse vetor vai estar alinhado à direita, ele não vai estar alinhado à esquerda. Então, essa aqui tá falando isso pra mim, os dados, né? Já que é 12 bits, né? Eu posso ter 12 bits pra um lado ou pro outro. Então, eu tô alinhando pra direita. E transfere pra mim esse número de amostras aqui. No caso, eu diminui um pouquinho, porque o vetor, o vetor tá assim, ó. Ele tem um ciclo, depois ele tem mais um pedaço aqui, ó. Então, como eu queria que ele ficasse bonitinho, eu peguei, então, daqui até aqui, ó. Aí eu desprezei um pedaço aqui do vetor pra ficar coerente, né? Então, esse menos 32 aqui, que eu não queria. Então, eu tenho aqui 289 pontos que eu tô, ciclicamente, transferindo com essa linha, ó. Tá vendo? DAC, Start, DMA. Então, ele pega esse vetor, pega o primeiro valor dele, DAC. Passou o tempo, pega o próximo, DAC. Pega o próximo, DAC. Chegou no fim, volta pro início. Ele fica fazendo isso. E aí, o resultado é esse que vocês viram da forma de onda ali, né? A forma de onda tá o tempo todo sendo atualizada daquele jeito lá, ó. A linha de baixo, tá? Do canal de baixo. Automático. Não tem mais código pra isso, tá? DAC com timer e DMA. Ok. O segundo canal do DAC, eu tô colocando o sinal filtrado, né? Que é o sinal amarelo que tá ali em cima. Aí, esse sinal filtrado, infelizmente, eu vou ter que gerar ele manualmente. Sem tanta otimização, pela lógica de código que a gente fez. Porque eu preciso pegar 32 amostras, passar no filtro, e aí eu vou ter 32 coisas filtradas. Então, eu só consigo atualizar de 32 a 32, no final da história, tá? Então, não ficou tão legal essa parte, mas vai ser manualmente atualizado, vocês vão ver. Olha a parte do DMA. Pra DC. Eu quero que a DC converta pra mim uma amostra pro DMA pra uma determinada posição de memória. Qual é a posição de memória? Tá aqui, ó. Esse cara. Esse cara aqui é um ponteiro pra uma área de memória. Então, olha a linha anterior. O que que eu tô escrevendo aqui? Eu vou desenhar, que eu acho que é mais fácil. No fundo, eu tô fazendo o seguinte. Eu criei uma variável de destino, que é um vetor. Então, ela tá aqui na região de memória. E aqui, são as amostras que eu vou converter do DAC. Do ADC, tá? Então, é a minha região de memória. E essa região eu chamei de LPF impdata. Então, essa variável que aponta aqui, ó. Esse aqui é o início da LPF input data. Então, eu tô falando pro DMA é o seguinte. Eu quero que você converta do ADC pra essa região aqui, ó. Só que eu pedi uma amostra só, tá? Por isso que essa função tá desse jeito. Eu pedi uma amostra, tá aqui o 1, pra essa região. Esse cara tá apontando pra aquela região no primeiro valor dela. Isso aqui vai valer zero. Então, isso aqui é só um ponteiro pra essa área aqui, ó. Pro primeiro long, o primeiro 16 bits que tem lá. Então, ó. Converta pra mim via DMA dessa... Pra essa posição vindo do ADC. Temporizado pelo timer. Porque eu escrevi lá atrás que eu quero ser temporizado pelo timer. Quando essa linha... Quando eu ligar o timer... Isso aqui é o start do timer. Aí esse timer vai começar a sincronizar esses eventos. Nessa linha de baixo, no start, o timer vai começar a fazer as transferências de memória pro DAC. E vai fazer a primeira transferência do ADC pra RAM. E aí, você pode tratar isso no final com interrupção. Então, o outro pedaço de código que tem aqui é a interrupção de fim de conversão. Então, vai ter um callback. Tá vendo esse callback aqui, ó? Fim de conversão. O que que eu quero fazer no fim de conversão? Aí eu tô fazendo aqui algumas coisas. Se você esquecer essa parte aqui por hora, que é a parte do filtro, tá? No final da história, o que que eu vou fazer? Eu vou reprogramar o DMA pro próximo bloco. Tá vendo aqui? O bloco começou com zero. Aqui eu aumento o bloco e programo de novo o DMA. Então, a próxima transferência vai colocar o valor aqui, ó. A próxima aqui. A próxima aqui. A próxima aqui. Não é a melhor forma de fazer isso, tá, gente? Por que eu que fiz assim? Porque eu queria também a cada instante de transferência poder fazer o DAC na saída do canal 2. Só por isso. Eu podia ter programado uma transferência maior, tá? Programado 32 e operado com um bloco de 32. Só como eu quero a saída bonitinha, eu não consigo fazer isso. A menos que eu fizesse um programa mais complexo ainda. Então, eu acho que já tava complexo demais pra piorar, tá? Mas, na prática, ele programa o DMA pra um, pega o valor, programa o próximo, programa o próximo. O que que eu tenho no meio disso? A cada 32 bytes, que é esse pedaço aqui, ó. Eu quero rodar um filtro que tem 32 TAPs, né? No caso, esse que eu projeto, né? Então, eu vou rodar o filtro. Essa linha do filtro, ó. Eu pego o meu dado e essa função que a gente não explicou. O que que o CMC tem? Por exemplo, aqui tem um filtro de ponto flutuante, que eu posso aplicar. Passar baixo, passar alto, passar faixa, eu escolho. Depende do projeto de filtro. E aí, eu pego o meu dado de entrada, que isso aqui são os últimos 32 valores. Dado o meu projeto de filtro, né? Que é esse S aqui, né? Então, eu tenho um projeto de filtro, que eu não tô comentando aqui agora, que faz parte da apresentação que a gente não fez. Eu trato esses dados e filtro. Aí, eu gero 32 valores filtrados, ok? Então, eu faço isso a cada 32 blocos. 32 amostras, no fundo. O que que tá faltando aqui? A parte do DAC, que é essa parte aqui, ó. Então, na realidade, eu tô atrasado 32 bytes, né? 32 amostras. Então, eu peguei aqui as primeiras 32. E aí, depois da 32ª, eu começo a colocar o dado filtrado, né? Então, esse aqui tava ruidoso. E aqui, eu tenho algo filtrado já limpo, né? Então, esse pedaço aqui tá só fazendo essa conta pra mim, ó. O dado que eu ponho na saída do DAC, agora na mão, manualmente, ó. Ele é o meu valor de saída, deslocado aqui, ó, de menos 32, no fundo. Eu tenho que pegar o passado, né? E aí, tem aqui só esse if, é só pra tratar se eu tô mexendo no vetor nessa primeira parte aqui, onde eu teria que pegar o passado daqui, ou se eu tô mexendo daqui pra frente, tá? Esse aqui é um bloco de 32. Então, os primeiros 32, no fundo, são o final do arquivo, né? Do ponteiro. Então, é um detalhe só de tratamento, esse pedaço aqui, ó. Mas, na prática, aqui eu tô projetando a onda filtrada, e aqui eu tô fazendo o filtro. Então, isso amostra a amostra, tá? Idealmente, não faça isso. Idealmente, converta a cada bloco de 32. Faz mais sentido. Seria fazer o quê? Seria programar o DMA lá embaixo pra 32, não pra 1. E aí, você opera em 32, e tem 32 dados filtrados direto, tá? Depende do seu projeto de filtro. Esse código todo aqui, que vocês estão vendo, o resto é variável, declarações, o projeto do filtro, né? Que a gente precisa fazer. Você pode fazer no MATLAB. Então, esse aqui é o projeto do filtro, os coeficientes do filtro, tá? O resto é o filtro. O que interessa mesmo, que eu queria focar, já que o foco é o desempenho e STM, esse é o nosso código, no fundo, de inicialização pra isso tudo. Partir esses periféricos. E depois, tratar novos ajustes de leitura de DMA pra periférico, e novos ajustes de DAC. Então, mesmo que a gente não tenha tido o tempo adequado pra fazer isso, vocês percebem o poder que você tem enquanto você passa a usar a estrutura mais apropriada pra fazer a solução do seu problema, tá? Então, a gente queria mostrar nesse nível, por mais ter tempo de me ajudar, pra que vocês, pelo menos, saíssem instigados aí a procurar a gente depois, mandar uma mensagem, né? A gente conversa, tá? Porque eu acho que essa parte é muito crítica. Eu planejei também, se tivesse dado tempo, um rendizão pra vocês, mais simples, tá? E ele tá detalhado aqui. Eu mando, eu acho que vale a pena vocês tentarem fazer depois. Tá bem passo a passo, inclusive tem a solução do que você pode fazer, tá? E esse código vai funcionar. Tem todas as partes que você precisa implementar, inclusive o código de resposta. Aí vocês tentam fazer depois. Ele é mais simples. O que ele vai fazer? Ele vai amostrar 3 canais do AD com a taxa fixa. Então, basicamente isso. Eu vou escolher 3 canais e vou programar para ele ficar cíclicamente fazendo amostragem a cada milissegundo, tá? Esse que vocês vão ter como exemplo. Aí vocês rodam, põe breakpoint, aí vocês vão começar a entender como é que esse negócio se dá de fato, tá?